Vamos assistir a mais um vídeo, aqui, no canal do avião, o canal que conta a história da aviação, dessa vez vou te apresentar Cessna Citation S550 S2. Vamos para o vídeo. O Citation S e melhorado modelo S550 foi anunciado em outubro de 1983 e voou pela primeira vez em 14 de fevereiro de 1984, antes da certificação em julho. Ele ganhou um aerofólio supercrítico com raízes de asa varridas, vedações de eilerane e lacuna de aba e um sistema de degelo fluido em vez das botas de degelo pneumáticas usadas em citações anteriores. Para reduzir ainda mais o arrasto, os postes da fuselagem e da nacela do motor foram redesenhados e carenagens de nacela foram adicionadas. A sua capacidade de combustível foi aumentada em 120 gar dos Estados Unidos, 450 litros. O resultado das melhorias foi uma velocidade de cruzeiro de 403 kN, 746 km por hora, superior a 400 kN, considerada uma importante referência de marketing pela Cessna, e uma autonomia de 1.378 milhas náuticas, 2.552 km com uma reserva de combustível de 45 minutos. Os motores JT15D4B melhorados de 2.500 libras F11 que tinham componentes com temperatura mais alta, permitindo mais empuxo em altitudes mais elevadas. O SI substituiu o Citation II a partir de 1984, mas alguns compradores potenciais se opuseram ao aumento acentuado do preço de 2,6 milhões de dólares americanos para o segundo para 3,3 milhões de dólares americanos para o SII, levando a Cessna reintroduzir o II no final de 1985. Ambos foram construídos até que o Bravo foi introduzido. As entregas normas do SII totalizaram 160, incluindo 15 aeronaves T-47. Acompradas pela Marinha dos Estados Unidos, o desempenho mais elevado do SII, juntamente com o seu total de produção relativamente baixo, conduziu a uma procura substancialmente mais elevada no mercado de aeronaves usadas em comparação com as normas 2 e 2 São Paulo, variante governamentais. A alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos comprou 10 Citation II configurados com radar de controle de incêndio, inicialmente o AN APG-66V do F-16, mais tarde o sistema SELEC CS VIXIN 500i e o sistema de imagem WF-360TL. Estas aeronaves têm sido usadas eficazmente no Panamá, Honduras, Colômbia, Peru, Venezuela, México e Aruba. As aeronaves UT-47B similares são baseadas na fuselagem Cessna Citation V. Se você gostou de nosso pequeno vídeo documentário sobre o Cessna Citation S550S2, se inscreva no canal do avião. Deixe sua opinião sobre qual aeronave você gostaria de assistir aqui em nosso canal e, até o próximo vídeo.